Oi! Hi everyone and welcome! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de inglês aqui no Inglês com a Lígia. Toda quarta-feira às 16 horas a gente tem esse encontro marcado, uma aula completa de inglês no método ICL, que é o mesmo método usado no francês com a Lígia. Eu não sei se vocês todos que estão aqui já me conhecem pelo francês. Eu sou Lígia do francês com a Lígia e tenho lá um método, eu ensino francês há mais de sete anos online e eu já tenho mais de 16 mil alunos. Sim, um método testado e comprovado e que funciona, né? E agora a gente, agora não, há mais de um ano a gente tem um método agora do inglês com a Lígia também, ensinando inglês nos mesmos moldes, de uma maneira simples, facilitada, gostosa, mas muito eficiente. Então, toda quarta-feira a gente tem essa live aqui com assuntos diversos, né? Cada semana eu abordo um tema, faço um tipo de exercício. E se você está comigo aqui e tem aquela vontade de aprender inglês de uma vez por todas, já tentou aprender em outros momentos da vida, não conseguiu, se sente ainda frustrado e frustrada, ou acha que está velho demais e acha que não vai aprender mais língua nenhuma? Bem, eu tenho a solução para vocês, sabiam? Vai acontecer de 28 de agosto a 2 de setembro o Intensivão de Inglês. Eu não sei se todos vocês já estão sabendo deste evento. Quero saber, hein? Bom, o Intensivão de Inglês vai ser uma semana inteirinha de aulas de graça para vocês no método Inglês com a Lígia. É como se fosse uma semana de test drive para você ver como funciona, para você colocar em prática e se testar. Eu tenho certeza que se você pisar aonde eu piso, seguir todo o método nessa semana, fazendo os exercícios, participando dos quizzes, dos desafios, você vai aprender inglês. E olha, eu garanto que você não vai nem sofrer, viu? Bem, o Intensivão de Inglês, então, vai acontecer de 28 de agosto a 2 de setembro e ele é 100% online e você pode fazer de qualquer lugar do mundo e ele é de graça. Mas, para você participar, receber todos os materiais dessa semana, você precisa se inscrever. Mas é bem simples também. Você vai acessar o QR Code que está aqui, colocando a câmera do seu celular apontado para ele ou clicando no link que a gente compartilhou aí no chat. O link está salvo aí em cima dos comentários. comentários. E é simples também. É intensivão de inglês.com.br. Você vai entrar nesse link e lá você vai colocar o seu e-mail, o e-mail que você mais usa, e vai entrar para os grupos de WhatsApp. Entre para os grupos e nesses grupos você vai receber todos os materiais, inclusive os materiais das lives. Toda quarta tem uma live aqui e tem um material e a gente compartilha nesses grupos VIP do WhatsApp. Tá? Então, inscrevam-se. Quero saber quem está chegando aqui e que ainda não se inscreveu. Me conte aí nos comentários. Tá tudo certo? Sim? E aí? Ok. Quem aí já se inscreveu? Estou vendo muitas pessoas e tem muitas pessoas novas aqui hoje. Quantas pessoas estão ao vivo comigo? Uau! Jura? Cara, eu vou cobrar. Isso aí. Quase 500 pessoas ao vivo comigo. Sejam muito bem-vindos aqui. Eu sei que muitos estão pela primeira vez. Estão muito felizes. Só que eu também quero que você coloque seu like aí, porque a gente vai começar uma super aula de inglês no método inglês com a Lígia, tá? Eu não me inscreviu. Ai, Cláudia, bora se inscrever, hein? Vão se inscrevendo. A gente vai compartilhar esse link de inscrição durante a nossa aula toda, tá? Olha lá, gente nova por aqui. O Flávio já se inscreveu. Quem aí? O Raul. Hi, Raul. Nisse, Karen, Nina, Ângela, Neuzi, Adrineia, Carolina. Sou nova aqui. Welcome, Carolina. Rejane, boa tarde. Good afternoon. Maria de Jesus, Ovidia. É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos. Então, deixa eu explicar o que vai acontecer aqui. Eu vejo que vocês são novos. Já se inscreveram, muitos de vocês, para o Intensivão. Mas o Intensivão não começa hoje ainda. Eu sei que vocês estão ansiosos aí, né? O Intensivão começa dia 28 de agosto. Tá chegando. Então, de 28 de agosto a 2 de setembro. Lá, eu vou ensinar do zero, sabe? Vou pegar na sua mão, vou mostrar detalhadamente tudo sobre a língua inglesa. Você já vai conseguir destravar e já vai conseguir se preparar para uma conversa em inglês. Isso, isso vai acontecer. E não é milagre não, viu? É o método inglês com a Lígia, que super funciona. Então, no Intensivão, eu vou ensinar você o inglês do zero, um passo a passo, bem devagarzinho. As lives de quarta-feira, como eu disse, os temas são variados. Então, a gente fala um pouco de cada coisa. E hoje, nós vamos falar sobre o Present Continuous. Não é uma aula zero inicial, mas se você está aqui, você não sabe nada de inglês, eu te convido a ficar comigo. Porque mesmo não sendo uma aula zero, eu tenho certeza que você vai conseguir acompanhar, tá? E aí, eu peço para que você preste atenção no método, no jeito que eu ensino, no jeito que eu apresento o conteúdo, no jeito que a gente preparou o material dessa aula. Vai observando o método e tente participar aí no chat. Combinados? A gente fez vários combinados aqui, hein? O primeiro combinado é se inscrever para o Intensivão, que começa dia 28 de agosto. E o segundo combinado é participar da aula agora, observando como eu apresento o conteúdo e como você vai aprender com este método. Ok? É isso aí, Amanda e seus vídeos legais. Primeira vez aqui, Cleusa já se inscreveu. Parabéns! E todo mundo já deixou o like? E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, viu? É importante você se inscrever e ativar o sininho de notificações. Assim, você recebe um aviso que eu entrei ao vivo ou que eu postei algum outro vídeo no canal. Ok? Hi, Núbia! Material top! Miriam Loureiro, how are you? Bom, vamos lá, né? Vamos começar nossa aula? Are you prepared? E vai me atualizando o número de pessoas, eu não sei se tem mais. 450 pessoas ao vivo e você pode compartilhar para mais pessoas chegarem aqui comigo. Ok? Deixa eu avisar o pessoal aqui, vamos chegando. Então, vamos começar. Tema da aula. Tudo sobre Present Continuous. Present Continuous. Que que é isso, Lígia? Eu vou apresentar para você hoje um tempo verbal usado para indicar ações que estão acontecendo, né? No tempo presente. Ações que acontecem no momento em que a gente está falando. Em português, é o nosso famoso gerúndio. Eu estou falando com você agora. Ele está escrevendo. Você está aprendendo inglês. Então, é este o tempo verbal. Atenção, quando a gente fala de Present Continuous, a gente vai observar nas frases uma marcação do tempo. É importante isso. Então, normalmente, vai ter uma palavrinha que mostra que essa ação está acontecendo no momento presente. Tenho três expressões aqui para vocês. A primeira é o agora. Agora, em inglês, é now. Now. Posso falar no momento. Neste momento. At the moment. At the moment. At the moment. Ou no presente, no momento presente. O que quer dizer agora? At present. At present. Então, repitam comigo e vocês podem escrever nos comentários para treinarem também. Now. At the moment. At present. Combinado? Bom, eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos de frases no Present Continuous. Só para a gente aquecer os motores. Depois, eu venho com a formação e a explicação certinha. E a gente vai ter quiz no final e leitura de texto. Então, olha lá alguns exemplos. Se eu quiser falar em inglês. Eu estou falando com você agora. Olha a marca do tempo aí. O agora. E é algo que está acontecendo mesmo agora, né? I am talking to you now. I am talking to you now. Então, ao pé da letra, eu estou falando com você agora. Tá? Então, é um modelo de frase no Present Continuous. Já já eu explico a formação. Outro exemplo, agora numa pergunta. Eles estão estudando no momento? E temos mais uma frase aí. Na negativa. Não é negativa, não. Ela é brasileira, mas ela está morando nos Estados Unidos atualmente, ultimamente. Então, no momento presente. She is Brazilian, but she is living in the USA at present. Olha lá. But, mas, she is living. Ela está morando nos Estados Unidos atualmente. At present. At present. O pessoal já está treinando aqui, hein? Are they studying at the moment? Are they studying at the moment? Muito bem, Sônia, Miriam, Lily. Am I studying English now? Yes, you are. Sim, você está. Estou estudando, mas está difícil. Calma, Olivia. Que nome lindo o seu, né? Essa aula não é uma aula inicial. Durante o intensivão de inglês, de 28 de agosto a 2 de setembro, eu vou explicar o beabá do início, para você que quer aprender inglês do comecinho, tá? As quartas-feiras aqui, eu faço lives de inglês com temas variados. Mas eu te convido a ficar para você observar o jeito que eu explico, como a gente trabalha cada assunto, e eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa, mesmo não estando neste nível agora. Pode confiar, tá bom? Então, bora lá. Trouxe os exemplos. Agora eu vou trazer para você a formação. Como que a gente forma esse tempo verbal? O gerúndio, que em inglês a gente chama de present continuous. É um presente que continua. Então, eu estou falando com você. Eu estou falando por um momento. Por isso que a gente usa esse continuous. A gente vai usar um sujeito. Eu, você, ele, ela, meu pai, meus amigos. Enfim, tem que ter um sujeito. I, you, he, she, they, we. Então, pode ser qualquer sujeito aí. Depois a gente vai colocar o famoso verbo to be. Eu estou, I am. Você está, you are. Ele está, he is. Tá? Então, a gente vai colocar o verbo to be. Já vou mostrar o verbo to be conjugado bonitinho para quem ainda não está familiarizado com ele. Em seguida, vem qualquer verbo seguido de ing. Esse ing que dá esse ando, indo, indo dos verbos em português. Estou falando, comendo, estou indo. Tá? Então, é só colocar o ing. Olha como o inglês é mais simples do que o português. Uma única forma para todos os tipos de verbos. Então, e aí a gente coloca um complemento que precisa numa frase. Caso necessário. Então, sujeito, verbo to be, qualquer outro verbo com ing e um complemento. Essa é a estrutura do present continuous. Olha aqui o exemplo. Ela está assistindo TV. She is watching TV. Então, o sujeito aí é o she, ela. O verbo to be, is, porque é no ela. She is. Assistir é to watch. Watching, coloquei o verbo com ing. E o TV é um complemento. Tá simples? Eu quero que fique muito simples. E é um tempo muito usado. A gente usa o tempo todo isso. She is drinking lemonade. Isso aí, Flávio. Então, she is watching TV. She is watching TV. Vai treinando a pronúncia também. Temos agora a forma interrogativa. Como que eu crio perguntas? Você está assistindo TV? Você está falando inglês? A gente só vai inverter uma ordem aí. A gente vai começar com o verbo to be. Depois vem o sujeito, o verbo com ing e o complemento. Então, o verbo to be vem na frente do sujeito. Já marquei que é uma pergunta. Ela está assistindo TV? Is she watching TV? Is she watching TV? Bem simples, não é? Trouxe agora, vou trazer agora para vocês mais um exemplo. É a mesma frase na afirmativa, na negativa e na pergunta. Então, vamos lá. Eles estão estudando para a prova. They are studying for the test. They are studying for the test. Agora eu apresento a forma negativa. É só a gente colocar o not. They are not studying for the test. They are not studying for the test. E a pergunta é só colocar o verbo to be na frente. Are they studying for the test? Are they studying for the test? Prestem atenção na entonação também. Os sons, o ritmo das línguas são diferentes. Então, às vezes, não basta a gente só traduzir do português para o inglês. Essa entonação é muito importante. Observem, só sentem. Não precisa nem pôr na tela. Vocês percebem a entonação? É diferente do português. Então, isso é extremamente importante. Mesmo que você seja muito inicial, está aprendendo do comecinho, tente já se acostumar com esses sons do inglês. Ok? Vou falar mais uma vez e são as frases que eu acabei de mostrar. They are studying for the test. They are not studying for the test. Are they studying for the test? Fica bem bonitinho, né? E aí, vocês estão estudando? Are you studying? Are you studying English now? Yes or no? E você pode responder com o que a gente chama de short answers. Uma resposta curtinha. Yes, I am. No, I'm not. Yes, I am. No, I'm not. É só colocar o not, está vendo? Bom, depois disso tem o que aí? Ao verbo to be, quero apresentar esse verbo, caso vocês ainda não o conheçam, tá? Se você, como faz a pergunta na forma negativa, boa, é só a gente colocar o verbo na negativa. Aren't you, aren't you studying for the test? Isn't she studying for the test? Not, tá bom? É só a gente colocar o verbo to be na negativa. Eu tô com o cabelo a la velvete. Quem que é velvete? Boiei nesse comentário. Ai, meu Deus, não sei se é bom ou ruim isso. Yes, I am. No, I'm not. Não sei, hein? Bom, eu cortei o cabelo. I had my hair cut. Como não fui eu mesmo que cortei, eu falo que alguém cortou por mim. I have my hair cut. Estou gostando muito, mas sou iniciante. Que bom, Adelir, fica aqui comigo. Você vai aprender bastante. Então, vamos lá pro verbo to be, attention. Eu chamo atenção pra vocês. Eu chamo atenção pra vocês pro verbo to be. Então, o verbo to be na afirmativa é I am, I am. Mas eu posso juntar I'm, I'm studying, I'm talking, I'm traveling. Tá bom? No, you are, you are, eu também posso juntar. You're, you're, you're studying, you're studying, you are studying. Tudo bem de não juntar caso você ainda não se sinta assim confortável com isso. A gente vai evoluindo aos poucos. He is, or his, he's studying, he is studying. No, she, é she is, or she's, she's studying, she is studying. Pro, it, pra coisas em geral, né? Se eu quiser falar que tá funcionando. Em inglês, é o verbo to work, é igual trabalhar. It's working, it's working, tá funcionando. You are, you're, we are, né? O nós estamos. We are studying, we are studying. E o eles, they are, they are studying, they are studying. Tá? Essa é a forma afirmativa. Pra gente negar, é só colocar o not. É só colocar o not e tem as formas abreviadas aí, né? She isn't, you aren't, they aren't. Tá? Você só usa a forma abreviada se você se sente confortável. Se não, fala bonitinho. I'm not working, I'm not studying, I'm not playing. Combinado? Bom, então, apresentei o verbo to be na forma afirmativa e negativa. E aí, a gente precisa sempre juntar com o verbo com o ing, né? Pra gente formar o nosso present continuous. Então, eu trago uma lista pra vocês de alguns verbos já na forma do ing. Olha que interessante. Então, temos lá o verbo dançar. To dance. Dancing. Se você quiser, você pode criar frases aí nos comentários já no present continuous. I'm not dancing now. Eu não estou dançando agora. Então, dancing. Dancing. O take pode ser pegar ou tomar. Ah, estou pegando um ônibus. I'm taking the bus. Ou estou anotando. Anotar em inglês é to take notes. I'm taking notes about the present continuous. Estou tomando nota, né? Nossa, é assim mesmo que a gente fala tradução ao pé da letra. Muito antigo esse termo. Estou tomando nota. Eu falo antigo porque eu não imagino a minha filha falando uma frase dessa. I'm taking notes about the present continuous. O fazer. Fazer com as mãos. Making. I'm making a cake. Let's make a deal. Então, existem diferenças de uso do verbo to make e to do, tá? Uma diferença clara é quando a gente faz algo com a mão, a gente usa make. E quando a gente faz algo pensando, é o to do. Então, I'm doing my homework. Estou fazendo minha tarefa. Mas, não é só essa regrinha, tá? Existem várias situações. Posso, inclusive, fazer uma aula sobre isso. How to use, to do, and to make. Tá bom? É que são dois verbos com a mesma tradução em português. Fazer. Eu não estou fazendo um bolo agora. Unfortunately. Infelizmente. I'm not making a cake now. I'm not cooking. Olha lá, Karen. Faltou o ing do seu verbo. I'm not cooking. Eu não estou cozinhando. Muito bem, Jean. Helping, tolling, writing, earning, reading, doing, cooking. O que mais aqui? O verbo vir. Coming. He's coming. Ele está vindo. To lie. Mentir. She's lying to me. Ela está mentindo. Swim. Swimming. Observe. O M dobrou. Swimming. Swimming. O verbo to travel. Também dobramos o L. Traveling. Traveling. E to run. Correr. Também running. Com double N. Então, alguns a gente vai dobrar. Se o verbo terminar com... O verbo to lie. O E se transformou em Y. Quer dizer, o I transformou em Y. E a gente colocou o ing. Lying. Lying. Vou fazer, Raquel. Are you coming tomorrow? Muito bem, Júnia. How are you? A Júnia é minha aluna de inglês. Eu estava em Paris com os alunos de francês e a gente se encontrou na rua. Vocês acreditam, gente? E a Júnia foi sorteada no Intensivão e ganhou o curso de graça. E ela teve muita sorte. Ganhou o curso e ainda se encontrou comigo em Paris. Fala sério. Quero saber o que vocês estão fazendo agora. What are you doing now? E aí vocês podem usar esses verbos aqui para tentar me contar o que vocês estão fazendo neste momento. I'm drinking some water. Tô bebendo água. I'm talking to you. I'm reading the verbs. I'm not writing. Eu não estou escrevendo agora. Ok? Então, temos uma exceção aí. O verbo to be. Vai ser being. I'm not being. Eu não estou sendo. A gente não usa, né? I'm being. Eu estou sendo. I'm not being. Bom, quero ver agora. Quero mostrar para vocês que alguns verbos em inglês a gente não usa nesse gerúndio. Bora lá na tela. Tem verbos que não faz sentido eu falar que eu estou fazendo em algum momento, em algum período. São os verbos, por exemplo, de estado. O que é isso, né? O verbo concordar. Ou eu concordo ou não. Ah, eu estou concordando com você agora. Não. I agree with you right now. I agree with you. Eu concordo com você. O precisar. Eu sei que em português a gente fala muito estou precisando. Ou a gente precisa ou não. Fala sério. É isso, né? Então, em inglês é I need. I need to buy something. Então, eu não falo I'm needing. Vocês vão ver que a gente nunca vê. Vocês vão observar que a gente nunca vê esse verbo assim. Então, I need. Acreditar ou eu acredito ou não. I'm believing. Não rola em inglês. I believe. O verbo saber ou você sabe ou não. I know. I know. I'm paying attention to the explanation. Good. I'm reading your lesson. I do my homework. I'm drinking coffee. I'm taking a shower. Carlos, você está me assistindo do chuveiro. I'm working now and watching. I'm watching the class. I was praying, but the English class stopped my prayer. I'm so sorry, Raimunda. E outro verbo aí que não funciona no ING é o verbo to like. Ou você gosta ou não. Então, I like playing. I like going. I like to speak English. Não é I'm liking. Não vai acontecer isso. Tá bom? Então, I agree. I need. I believe. I know. I like. A gente não usa com ING. Ok? Nesse present continuous. Porque ou é ou não é. Bom, quero saber. Pode tirar isso. Quero ver vocês treinando. Já estou vendo aqui. I'm studying English now. Carolina. Apesar da gente falar English com som de I, em inglês a gente escreve com E. E é maiúsculo, tá bom? I'm studying English. I like to speak English. Muito bem, Karen. I'm listening to the class. I like to watch your lives, your classes. Olha lá, eu gosto muito. I like yogurt very much. O very much vem no final da frase. I'm eating yogurt now. I like this class. Tá? Hi, Zezé. O que você está aí? I'm... Complete your sentence. Complete a sua sentença. Bem, eu quero saber se vocês observaram como eu apresentei o nosso assunto. Eu citei que é um assunto que a gente usa o tempo todo, esse gerúndio. Eu estou, estou lendo, estou chegando, ele está vindo, ele está escrevendo. Então, é um tempo contínuo que começou e ele leva um período para se encerrar. Ele tem que estar acontecendo no momento da nossa fala. Por isso que ele se chama Present Continuous. E por isso que às vezes vem essas expressões de tempo. Now, at the moment, or at present, right now. Então, expressões que marcam que a ação está acontecendo no momento presente. A gente usa para formar o Present Continuous. O sujeito, o verbo to be, conjugado aí. Então, I am, you are, he is. A gente usa um outro verbinho, pode ser qualquer um, com o ING no final. I am reading, I am studying, I am drinking, I am eating, I am traveling, I am swimming. Tá? Então, é só colocar o ING e depois um complemento, caso seja necessário. Deu para entender até aqui? Estão comigo? Quantas pessoas tem aí? 540 pessoas ao vivo comigo? Uau! Tô muito feliz com isso. Quero saber se todos vocês já deixaram o like. Não. Tem gente me devendo like. Então, bora aí. Bora curtir. E bora se inscrever no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Tá bom? Outra coisa. O tema das lives que eu faço aqui às quartas-feiras são temas variados. Eu trago o inglês básico, eu trago o inglês um pouco mais avançado. Não tem uma sequência. Mas, se você quer aprender inglês do zero, se você quer conhecer o método inglês com a Lígia, como funciona, se você quer finalmente realizar esse sonho de falar inglês, né? Se sente aí frustrado por ainda não ter conseguido, eu quero te convidar para um intensivão de inglês que vai acontecer de 28 de setembro, de agosto, a 2 de setembro. 28 de agosto a 2 de setembro. Eu vou dar aulas de inglês durante uma semana. As aulas serão ao vivo, às 20 horas. Vai ser à noite, tá? E todas as aulas com material. Vocês já vão ver na prática como o método inglês com a Lígia funciona. Esse intensivão é de graça e online, mas você precisa se inscrever. Então, o link de inscrição está aí nos comentários. Está salvo aí. E tem o QR Code. Você pode apertar a câmera do seu celular em direção ao QR Code da tela e se inscrever. Se preferir digitar o site, é intensivão-de-ingles.com.br intensivão-de-ingles.com.br Você vai para uma página da inscrição. Lá você vai colocar o seu e-mail e entrar para os grupos de WhatsApp. É super simples. Esteja nesses grupos, porque por lá eu vou compartilhar todos os materiais do nosso intensivão. Gente, é de graça. Tem injeção na testa, né? Então, de 28 de agosto a 2 de setembro. Ok? E aí, eu quero convidar vocês agora para a gente praticar. Eu quero ver se vocês se atentaram à nossa aula. Se vocês realmente prestaram atenção. Bom, e quando a gente faz... Thank you, Paula. I love you. Quando a gente faz exercícios, a gente trabalha um outro lado do nosso cérebro, que ajuda na memorização. Então, se você errar alguma coisa, quando você corrige, você tende a não se esquecer mais. Então, vamos praticar o que a gente acabou de aprender. Let's practice. Eu fiz aqui seis quizzes. São perguntas aqui de teste. Quero saber qual a alternativa correta, hein? Number one. Qual a alternativa está incorreta? Tem quatro aí. Só uma delas está errada. As outras estão certas. Qual é o intruso? E qual que é o errado? Temos lá. I am being nice with my son. Do I being nice with my son? Am I being nice with my son? I am not being nice with my son. E aí, qual delas está incorreta? Vocês vão colocar o número e a alternativa. Já estou vendo aqui vocês respondendo. Letter B, letter B. Vou falar a dois primeiro, aí eu dou a resposta dessas duas. Qual a forma negativa da frase? I'm doing my homework. I'm doing my homework. E aí, a gente tem a opção. I'm not doing my homework. I'm not doing my homework. I don't doing my homework. E aí, number two. Letter A, B or C. E aí, hein? Estou vendo vocês no sucesso aqui. Estou muito feliz com isso. Se vocês estão acertando, é porque aprenderam, hein? A teacher é boa. Fala sério. Estou vendo tudo certo até agora. Então, vamos para a resposta da tela. Number one, letter B. Number two, letter A. Yes! Todo mundo acertou, olha lá. Vamos para mais dois testes. Three. É só vocês completarem essa frase. John, soccer now. Então, tem uma marcação de tempo aí, hein? John is playing soccer now. John plays soccer now. John is playing soccer now. John are playing. Então, three letter. Completem aí para mim. Teacher, é ótima. Thank you. Ai, Miriam. E a quatro. We often to school in the morning. Quero ver essa, hein? Essa é uma pegadinha, será? We often are driving. Drive is driving. Drives. E aí, a gente normalmente, frequentemente, vai de carro, vai dirigindo para a escola de manhã. Quero saber, hein? Number four, quem vai acertar? Essa aqui, pode ser que vocês se enganem. Vamos ver. Four. Viu? Eu sabia. Atenção à palavra often, que é o frequentemente. Não quer dizer um tempo presente. Isso é um hábito. Um hábito da vida. Não é o momento de agora. Dei uma dica boa, hein? Helena, não sei nada, mas estou amando. Helena, vem para o intensivão. Você vai aprender do zero comigo, viu? Pode confiar. Olha lá, pessoal colocando quatro A. Vocês foram na... Vocês foram com a galera aí. Não é A, não. Se não é A, qual será, hein? Respostas na tela. Ah, já está. Estou esperando. John is playing soccer now. A gente aqui na 3 está falando do tempo de agora. Então, John está jogando futebol agora. Agora, a gente usa o present continuous. Muito bem. Three, si. Agora outra, observem. We often drive to school in the morning. Quando a gente faz algo no hábito, a gente usa o tempo presente. Não o continuous. Porque não é agora, não é nesse momento. É often. Se fosse usually, é a mesma coisa. We usually drive. Nós normalmente, frequentemente, dirigimos para a escola. Quer dizer, vamos de carro. Então, letter B, a gente usa o presente. Como é nós? We drive. We drive. We often drive to school in the morning. Deu para entender? Eu sabia que essa poderia ser uma pegadinha. Então, prestem atenção no contexto também, né? Não só no tempo verbal que eu acabei de explicar. Porque eu quero ver se vocês estão atentos a essa regra. Present continuous. Tem que estar acontecendo no momento da nossa fala. Ok? Vamos lá. Five. Temos mais dois. Quises. Lucy and Mark. A film on TV now. E aí? Are watching a film? Is watching a film? Watch a film? Watches a film? E aí? Five. Qual seria a correta? Coloquem para mim. Number six. Olivia. E não é que tem uma Olivia aqui assistindo a gente hoje? Que chique. Olivia. Agora o verbo cozinhar. Cozinhar. Every weekend for her family. Every weekend. Vamos lá. Olivia is cooking. Olivia cooks. Don't cook. Are cooking. Quero só ver number six. Se vocês colocam A, B, C, or D. Are watching a film? Hum. E aí, hein? Respostas na tela. Vamos ver se vocês acertaram. Então, Lucy and Mark. São eles, né? Eles estão assistindo um filme na TV agora. Então, eu uso o present continuous. Lucy and Mark are watching a film on TV now. Agora. 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 Muito bem. Letter A. Eu vi que muitos acertaram. A outra C. Olivia. Aqui, a expressão de tempo é every weekend. Quer dizer, todo final de semana. Então, é um hábito. Não quer dizer agora. Quer dizer que são todos os finais de semana. Então, a gente não usa o present continuous. A gente vai usar o tempo presente nesse caso. Então, Olivia cooks every weekend for her family. Por que que a gente usa o cooks? Porque é ela. No presente, os verbinhos no he, she, it ganham o S, né? Seria a nossa conjugação aqui em inglês. Então, she cooks. Olivia cooks every weekend for her family. Letter B. Uhul! É isso aí. Tem que comemorar mesmo. O José Carlos falou que não sabe nada. Não tem problema nenhum, viu, José Carlos? Essa aula não é uma aula inicial. Mas eu quero que você observe aqui o jeito que eu apresento cada assunto e como a gente trabalha isso. No Intensivão, que vai acontecer de 28 de agosto a 2 de setembro, eu vou ensinar do zero. Palavra, como vocês vão montar as frases de vocês. Então, vem comigo, não tenha medo e pode acreditar. 28 de agosto começa o nosso Intensivão. Quero você comigo e quero ver você comprovando que você consegue. Tá? Então, é só você pisar onde eu piso que você vai conseguir falar inglês. Ok? A seis tá errada? Qual que era o gabarito da seis? Não, é B. É Cooks. Letter B. Olivia Cooks every weekend. Tá bom? Tá certo. Agora eu quero desafiar vocês a ler um texto em inglês. Aham. Não tô mal não. Maria Ângela tá descobrindo que faz tempo que ela não acessa o inglês dela, mas ela não tá ruim. Que bom. Então, vamos pro Reading. A gente vai ler um pequeno texto em inglês juntos. E eu quero que vocês observem o que está em negrito aí. Eu já negritei, deixei mais escuro o Present Continuous nesse texto. Eu vou ler de uma única vez. Quero ver se você consegue entender um pouco, né? Uma ideia geral ou entender tudo. Bora lá? A gente precisa se desafiar pra aprender algo novo. A gente não aprende nada se a gente ficar na nossa zona de conforto. Então, a gente se lança, se arrisca, experimenta coisas novas. Então, se você não sabe nada, preste atenção agora. Esteja no ambiente de língua inglesa. Isso já vai ajudar você. Ok? Reading quer dizer leitura. Lendo. Amanda, from Chicago, is starting a new career, making dolls. She sells most of them before Christmas at holiday. I'm having more fun than ever before. I'm traveling in my new job and I'm meeting new people. Right now, I'm preparing for my next show. I'm not earning a lot of money, but I don't care. E aí, a gente conheceu um pouquinho da Amanda, de Chicago. O que ela está fazendo na vida dela? She's starting a new career. Ela está começando uma carreira nova. Então, is starting, is starting. E qual que é a carreira nova dela? Ela está fazendo bonecas. Making dolls. She sells most of them before Christmas. Ela vende a maioria delas, das bonecas, antes do Natal. At holiday. Nas férias, no feriado. E aí, vem uma declaração dela. I'm having more fun than ever before. Eu estou me divertindo. To have fun é se divertir. Eu estou me divertindo muito mais do que antes. Do que nunca visto antes. I'm traveling in my new job. Eu estou viajando no meu novo trabalho. E eu estou conhecendo novas pessoas. Right now, agora mesmo. I'm preparing for my next show. Eu estou preparando para minha próxima apresentação. I'm not earning a lot of money. To earn é ganhar dinheiro. I'm not earning a lot of money. Eu não estou ganhando muito dinheiro. But, I don't care. Mas eu não me importo. Eu não ligo. Olha a pronúncia de money. Money. A gente não fala money. A gente não fala Mickey. A gente não fala Disney. Então, esse E, Y é sempre o som de I. Money. Disney. Mickey. Mickey Mouse. Tá bom? Então, uma dica de pronúncia aqui. Deu para entender? Você é maravilhosa. Gratidão. Thank you, Márcia. Então, eu apresentei para vocês um pequeno texto onde aparece, e muito, o Present Continues in English. English, tá bom? A Eliane falou, não sei quem que inventou que inglês é melhor que francês. Ah, eu também tenho as minhas dúvidas aqui. Mentira. Eu gosto muito de inglês também. E com o inglês a gente consegue, olha, se comunicar com o mundo inteiro, né? É muito, muito bom mesmo. E o inglês está muito presente na nossa vida aqui no Brasil. A gente tem muita interferência da língua inglesa. E quando a gente entende esse universo, a gente entende muito mais do universo em geral. E entende muito mais pessoas no mundo também. A comunicação é o segredo de tudo, em todas as profissões. Em qualquer profissional que você seja, se você se comunica bem, e se você se comunica em outras línguas, você vai muito mais longe do que quem não consegue. Tá bom? Então, eu apresentei para vocês hoje, nessa aula, o Present Continues. Fizemos exercícios, colocamos em prática e lemos um texto em inglês. Se você quer aprender inglês do zero, não sabe por onde começar, eu sei. Você vai participar do Intensivão de Inglês de 28 de agosto a 2 de setembro. Anotou aí? Já coloque na sua agenda que, nessa semana, você tem compromisso comigo. Na verdade, o seu compromisso é com você. Você que quer falar inglês. Você que até hoje não conseguiu. Você que se sente frustrado. Você que quer se sentir realizado. Então, pense em você. Já bloqueie a sua agenda de 28 de agosto a 2 de setembro, porque, nessa semana, você vai se dedicar a você. A sua realização pessoal. E eu vou ser só um meio para ajudar você a chegar lá. E eu sei como te ajudar, tá bom? Então, participe do Intensivão. Uma semana de aulas de graça, online. Você assiste de qualquer lugar do mundo. Não tem desculpa. Então, se você quer falar inglês, as suas desculpas acabaram aqui agora, hein? Para participar do Intensivão, você precisa se inscrever, tá? Então, acesse o link, o site, o site Intensivão de Inglês. Inscreva-se com o seu melhor e-mail e entre para os grupos de WhatsApp. A gente compartilha todos os materiais que a gente faz nesses grupos de WhatsApp. Inclusive, os materiais das nossas lives de quarta-feira aqui. Então, o site está nos comentários. E o QR Code também, se você quiser apontar a câmera do seu celular e já acessar direto. Inscreva-se para participar. Vai ser muito legal. Inclusive, vai ter sorteios. Sorteios de prêmios durante a semana toda. Além de ensinar inglês, a gente incentiva vocês com alguns sorteios. Ok? Já se inscreveu? Eliane falou que sim. Quem mais? É isso aí. Olha, tem uma frase muito legal para a gente encerrar a nossa aula. E você também pode visitar o meu Instagram. Em inglês, com a Lígia no Instagram. Tem vídeos diários lá com dicas simples e que fazem diferença. Então, visitem o meu Instagram para vocês se atualizarem no inglês diariamente. Então, olha essa frase que é importante para vocês refletirem. Vou ler mais uma vez. É uma frase do Paulo Coelho, está em inglês. Olha que legal. Um dia você vai acordar e não vai ter mais tempo, não vai haver mais tempo para você fazer a coisa que você sempre quis. Faça isso agora, então. Tá? Então, voltando no present continuous, no momento presente. Faça isso agora. Inscreva-se para o Intensivão. Já dê o primeiro passo para você finalmente realizar aquilo que você quer realizar há muito tempo. Que é se comunicar em uma outra língua. Ok? Mari Lúcia, Lígia, não te largo mais. Você é top. Uhul! Quem aí gostou da nossa aula de hoje? Entenderam o present continuous? Se sim, mandem os corações aí, uns likes e, é claro, curta essa live. A live vai ficar disponível aqui no meu canal para você assistir quantas vezes quiser. E inscreva-se para o Intensivão que começa dia 28, hein? Ok? Se você tem um sonho, faça, né? Se você tem um sonho, dê a ele a chance de se realizar. Thank you very much for coming today and I hope to see you soon. Next Wednesday at 4pm. Vejo vocês na próxima quarta-feira, às 4 da tarde. E todo dia no meu Instagram, Inglês com a Lígia. Thank you and see you. Bye bye. Have a nice day.